Questãozinha da Universidade de Pernambuco. Diz o seguinte, um triângulo com lados 2 vezes 10 elevado a 50, 10 elevado a 100 menos 1 e 10 elevado a 100 mais 1, ele é isósceles retângulo, tem área tanto, tem perímetro tanto ou é acutângulo? Então vamos lá, a gente tem que testar aí cada uma das opções, ver quais são mentiras, quais são verdades. O que eu aconselho vocês? Vê quais são as mais fáceis de conferir. Se você reparar aqui, tem umas que são bem mais fáceis que outras, porque, por exemplo, calcular a área desse triângulo não vai ser uma coisa fácil. Calcular se ele é acutângulo não vai ser uma coisa fácil. Então o que eu aconselho? Deixar essas por último, você vai fazer menos conta. Então vamos lá, vamos ver aqui, eu acho que o mais fácil da gente pegar primeiro seria a letra A. Será que eles são isósceles? Como é que eu vejo se eles são isósceles? O triângulo isósceles tem dois lados, pelo menos dois lados iguais, de mesmo valor. E quando você olha esses três, nenhum deles é igual. Então aqui você já elimina a letra A, não são isósceles. É a mais fácil de conferir. Agora, dentre ser o triângulo retângulo, ou saber o perímetro, eu acho que saber o perímetro é mais fácil do que ter certeza se é retângulo ou não. E o perímetro é só eu somar os três lados. Então eu vou pegar, ó, dois vezes dez elevado a cinquenta mais dez elevado a cem menos um mais dez elevado a cem mais um, certo? É aqui que eu posso fazer, eu posso cancelar esse menos um com mais um, certo? Só sobrou dois elevado a dez a cinquenta. Ficou feio aí. Mais dez elevado a cem mais dez elevado a cem. Eu posso juntar esse dez elevado a cem com dez elevado a cem e vai dar duas vezes dez elevado a cem. E aí quando você olha esses dois, né? Para quem não está ligado aí nas propriedades de potenciação, você pode ver, né, que se você somar dois com dois vai dar quatro e dez elevado a cem com dez elevado a cinquenta vai dar dez elevado a cem de cinquenta. Nunca, né? Por favor. Porque eu só posso somar aí, como eu somei aqui em cima, né, com dez elevado a cem e dez elevado a cem, como são iguais, né, a base dos expoentes, eu somo a quantidade, né, que vai dar dois. Então aqui a letra D é falsa também. Então o próximo que é mais tranquilinha de calcular é eu saber se esse triângulo é um triângulo retângulo. E aí eu, se ele for retângulo, ele tem essa característica aqui, né, retângulo. Tem que descobrir qual é o maior entre os três, que também não é muito difícil de ver. E aqui eu tenho dez elevado a cem, então ele é muito maior que o dez elevado a cinquenta. E o mais um, e o mais um é maior que o menos um. Então aqui a hipotenusa, né, se ele for retângulo, o candidato é o dez elevado a cem mais um. E aí os outros dois em questão de conta, né, tanto faz. Beleza? E aí vou calcular Pitágoras desse belíssimo triângulo aí. Então eu vou ficar aqui com a hipotenusa, né, dez elevado a cem mais um ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. E aí eu tenho que desmembrar esses produtos notáveis aí, né, dois produtos notáveis e esse do meio aí, tranquilinho. Beleza? Então eu vou focar somente na resolução desse carinha aí. O que eu vou fazer? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né, aí vezes um, né, não vai mudar nada, mais o quadrado do segundo, que é um, igual a dois ao quadrado, que é quatro, vezes dez elevado a cinquenta ao quadrado. Ou seja, vou multiplicar o cinquenta vezes dois, né, potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. Mais, mais um produto notável, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né, vezes um, precisa repetir. Menos, né, que é menos porque aqui é negativo. Mais um ao quadrado, que é um. Beleza? O que eu posso fazer aqui para simplificar minha vida? é um positivo com um positivo, né, então, em lados opostos da igualdade, posso cancelar. Mais o que aí, ó? Vamos lá, ó, vamos atacar, ó, potência de potência. Então, vai dar dez elevado a duzentos, mais dois elevado, dois vezes dez elevado a cem. Esse dois vezes dez elevado a cem, eu vou trazer para a esquerda para poder juntar com esse, que eles têm aí a mesma, mesmo dez elevado a cem. Então, vai ficar dois vezes dez a cem. Isso. Mais do que, ó. E esse quatro também eu vou passar para o lado de lá? Vamos lá, vamos ver, vamos ver o que que dá. Não, vou passar não, vou ficar aqui ainda. Dois, quatro vezes dez a cem, mais dez elevado a duzentos. Tá? Olha só como é que tá. Tá bonito isso, hein? Tá bonitinho, porque, olha só, é... Nota o que que já tem, já temos aqui, né? E a gente tem o dez elevado a duzentos, à esquerda da igualdade, e o dez elevado a duzentos, à direita da igualdade. E aqui, ó, a gente tem o quatro vezes dez elevado a cem. E aqui, ó, dez elevado a cem, com dez elevado a cem, eu posso tomar as quantidades. Olha só que maravilha. Então, ficou bonito, ó, mais quatro vezes dez elevado a cem, igual a quatro vezes dez elevado a cem, mais dez elevado a duzentos. Olha aí, ó, deu uma igualdade. Isso aqui é igual a isso, ou seja, o triângulo, que a gente tava analisando aí, ele realmente é um triângulo retângulo. Então, deu o quê? Deu letra B. De bola. Olha só que maravilha, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti